A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Além disso, também é responsável pelo Núcleo Reflexivo Reconstruir, que trabalha com homens agressores. O projeto chamou a atenção da juíza Maria Aparecida Cury, que pretende formalizar uma parceria de trabalho com a Assembleia. A proposta é nós fazermos uma parceria com as Colégios e também com o CHAMI, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, para que nós façamos fazer um trabalho com os homens que estão envolvidos em situação de violência contra as mulheres. Esses homens, nós vamos fazer um trabalho com eles, um trabalho pedagógico, um trabalho reflexivo. No encontro que ocorreu ontem à tarde, o presidente da Assembleia, Jalce Renier, destacou o importante trabalho promovido pela Procuradoria. Com a parceria, os assistidos pelo primeiro Juizado de Violência Doméstica do Tribunal serão atendidos pelo Núcleo Reflexivo Reconstruir. Além disso, também terão a oportunidade de fazer cursos gratuitos na Escola do Legislativo. Nós estamos felizes por esse reconhecimento da sociedade, principalmente do Tribunal de Justiça, pelo Juizado de Violência Doméstica Familiar, que é coordenado, e pela Coordenação Estadual de Violência Doméstica Familiar, que é a doutora Maria Aparecida Cury, essa juíza fantástica que faz esse trabalho maravilhoso no Estado. Para formalizar o início dos trabalhos, será assinado um termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa.